Como um barco navega esperando no porto chegar Como um vale no estado sombrio na esperança do sol Como a árvore sem folhas espera a primavera Qual a mãe no estado aflito de seu filho nascer Como os pássaros alegram a mulher com seu cantar Assim vive os fiéis esperando Cristo voltar Como a terra ansiosa espera a chuva cair Como espera ansioso o noivo a noiva no altar Como a planta sem água espera o regador Como espera o filho perdido sua mãe encontrar Qual poeta na inspiração espera compor Assim vive os fiéis esperando o seu salvador O amor produz a esperança a esperança a paciência Pois quem sempre espera alcança o amor na crença Pois quem sempre espera alcança a morada no além do infinito O amor produz a esperança a esperança a paciência Pois quem sempre espera alcança o amor na crença Pois quem sempre espera alcança a morada no além do infinito Receber a coroa de glória Receber a coroa de glória Porque assim está escrito Do cucina Do cucina Doctis 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 Legenda Adriana Zanotto